Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Márcia e nossa aula de hoje é em língua portuguesa. Hoje vamos estudar sobre algo muito interessante. Vocês já sabem que texto é este que eu vou trabalhar hoje? Então vocês vão já descobrir porque eu vou dar algumas pistas para vocês. Então, quem cozinha melhor na casa de vocês? Você já ajudou alguém a preparar algum prato? Algum alimento? Quem da sua família utiliza receitas para cozinhar? Para que vocês acham que serve uma receita? Vocês já viram alguma receita? Onde vocês viram? Então, esse texto que eu vou trabalhar hoje é uma receita culinária. Serve para nos mostrar como fazer algum alimento. Um salgado, um tipo de carne, um bolo, um pudim. Vocês já comeram algum alimento deste que eu falei? Com certeza sim, não é mesmo? Então, antes de nós lermos a receita que eu trouxe hoje, primeiro eu quero que vocês me digam para que serve uma receita. A receita serve para ensinar a fazer algum alimento, não é mesmo? E vocês acham que a receita que eu vou ler é uma receita de que alimento? O que vocês acham? Eu tenho alguns ingredientes aqui em cima da mesa. O que vocês acham que eu vou fazer aqui hoje? Então, antes de eu começar a fazer a receita, nós temos que fazer a leitura da mesma, não é mesmo? Então, vamos acompanhar a leitura da receita comigo. O título da nossa receita é Brigadeiro que não vai ao fogo. Tenho certeza que esta receita é algo que vocês gostam muito, não é mesmo? A maioria das crianças gostam de brigadeiro. E esta receita é muito fácil, é muito simples. Então, vamos lá? Então, olha os ingredientes, o que nós vamos precisar para fazer esta receita. Então, nós vamos precisar de meia lata de leite em pó. Meia lata de leite em pó. Aqui nós temos o leite em pó. Nós vamos precisar de meia caixa de leite condensado. Vocês sabem, crianças, o que é meio? Meio quer dizer que é a metade. Então, três colheres de sopa de leite em pó. Três colheres de sopa. Vocês sabem o que é colher de sopa? Será que nós vamos colocar na nossa receita uma colher de sopa mesmo? E vamos colocar aqui dentro a sopa? Não! Colher de sopa é esta colher. Tudo bem, crianças? E vamos precisar também de um pacote de granulado, que pode ser colorido, pode ser de chocolate. Vocês que escolhem, tá bom? Então, nós lemos os ingredientes, não é? Agora nós vamos ler o modo de preparo, como fazer esta receita. Número um. Primeiro, em uma vasilha, misture o leite em pó, o leite condensado e o açocolatado, até ficar uma massa homogênea. Vocês sabem o que é ficar uma massa homogênea? Ficar uma massa toda misturada. Todos os ingredientes têm que ficar todos misturados, tá bom? Número dois. Enrole os brigadeiros e passe no granulado. Número três. Leve a geladeira para endurecer. Então, crianças, gostaram desta receita? Vocês acham que ela é uma receita difícil ou é fácil de fazer? É uma receita fácil, não é mesmo? E olha o que que diz no título da receita. Brigadeiro que não vai ao fogo. Então, esta receita é uma receita em que vocês podem fazer. É claro, com a autorização dos responsáveis de vocês, não é mesmo? Já que nós não podemos fazer, as crianças não podem fazer as coisas sem pedir autorização, não é mesmo? E vocês também precisam da ajuda para cortar, não é? Cortar o leite condensado, cortar o granulado com uma tesoura, tá bom? Então, em quantas partes é dividida esta receita, crianças? A receita é dividida em três partes. Vocês sabem quais são elas? Primeira parte é o título. Tem que ter o título na receita, senão como é que nós vamos saber do que é a receita. O que será que vai ser feito, não é mesmo? Nós temos também que ter os ingredientes, é outra parte da receita. E nós também temos que ter o modo de preparo, ensinando como fazer esta receita, tá? E vocês perceberam aqui que tem uma parte da receita que ela está escrito em lista. lista? Vocês sabem qual é a parte? Será que é o título que está escrito em lista? Será que são os ingredientes que estão escritos em uma lista? Será que é o modo de preparo que está escrito em uma lista, em lista? Os ingredientes, eles estão escritos em listas. O que é lista mesmo? Listas são palavras embaixo da outra e que fazem parte do mesmo campo semântico. No caso aqui são ingredientes da nossa receita. Tudo bem, crianças? Então, agora nós vamos para a melhor parte. Vocês estão curiosas para aprender a fazer esta receita? Então, agora nós vamos fazer o brigadeiro que não vai ao fogo. Não tem perigo de vocês fazerem. Tudo bem, crianças? Então, vamos começar. Qual é a primeira parte? Os ingredientes. Então, nós precisamos de meia lata de leite em pó. Aqui eu tenho leite em pó, tá? E eu vou colocar aqui meia lata de leite em pó. Meia lata de leite em pó. Meia caixa de leite condensado. Tá? Olha aqui, ó. Meia caixa de leite condensado. Ou seja, eu vou ter que colocar a metade no meio, tá bom? De leite condensado. Meia caixa de leite condensado. E nós também vamos precisar de três colheres de sopa de achocolatado em pó. Isso mesmo. Três colheres de sopa de achocolatado. Contem comigo aí. Uma, duas, três. Três colheres de achocolatado em pó. Muito bem. E agora? Será que nós vamos utilizar o pacote de granulado agora? Não. O pacote de granulado, o granulado é depois, tá bom? Então, olha o que é que nós vamos fazer. Em uma vasilha misture o leite em pó, o leite condensado e o achocolatado até ficar uma massa homogênea. Então, nós vamos ter que fazer o quê para deixar a massa homogênea? Tudo misturadinho? Nós vamos ter que mexer. Isso mesmo. Vamos mexer. Se você ver que precisa colocar um pouquinho mais de leite condensado, você pode acrescentar. Tudo bem? Vou colocar um pouquinho mais de leite condensado. E vamos misturar bem. Tem que mexer bem, tá, crianças? Até ficar bem misturado. Agora que nós já mexemos, que eu já mexi bem aqui o nosso brigadeiro, agora vamos para a outra parte que é enrolar os brigadeiros, fazer bolinhas, tá bom? Como agora eu vou pegar na massa, eu vou colocar aqui a luva, tá? Para não sujar as mãos. Então, agora eu vou fazer o brigadeiro para vocês verem, tá? Com a luva é um pouquinho difícil porque a luva enrola. Mas está aqui, ó. Brigadeiro prontinho, deu ponto, tá? Mas ainda não acabou, não é mesmo? Porque nós temos que enrolar o brigadeiro e passar no granulado, tá? Vou abrir aqui o saco de granulado. Vocês podem escolher do gosto de vocês, tá? Pode ser de chocolate, pode ser colorido, tá? Qual que vocês preferirem. Esse meu aqui é vermelho, tá? Então, vou colocar aqui a luva novamente. Vou pegar o brigadeiro, passar aqui no granulado, tá? Vou pegar aqui outro. E aí, crianças, depois que vocês fizerem isso, vocês precisam colocar na geladeira, que é para ficar geladinho, para ficar mais gostoso, tá bom? Então, e aí, vocês gostaram desta receita? Vocês acharam difícil de fazê-la? Não, não é mesmo? É uma receita muito fácil de fazer, não é mesmo? E detalhe, vocês não precisam utilizar o fogo, portanto, não é uma receita que é perigosa, que vocês não possam fazer. É claro que vocês precisam pedir ao papai, à mamãe, ou responsável de vocês, para poder fazer esta receita, tá bom? Então, agora, como? Quando nós fazemos uma receita, nós temos que fazer o que no final? Provar. Então, eu vou provar para saber se está realmente gostoso, crianças. Está uma delícia! Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito desta receita. Então, crianças, gostaram da aula de hoje? Espero que sim! Para esta e outras aulas, acessem a plataforma Eduque. Tchau, tchau, crianças! Até a próxima aula! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho